... nas Ancas e baixou a cabeça claramente frustrado por este contra-ataque desenhado pelo lado direito não ter sido finalizado pelo Franco Maliano. Já se joga o campeonato e domínio entre o Morenense e o Sporting... E atenção... Golou... Porto... Dia... O Cafetelo... Grita... Grita que no Porto do Dragão... Gol... Porto... Porto... E depois Luís Dias descaído para a direita consegue atirar a contar e consegue praticamente em cima do intervalo colocar o Futebol Clube do Porto na frente do marcador. Golou também... O ponto de lança será então Tiago Tomás. Na equipa do Benfica já referiste isso... Atenção... É grande novidade o facto de Vlad Kodimos aparecer na baliza encarnada. Hoje foi o seu último dia de isolamento e acabou por entrar nos eleitos... Gol... Porto... Grita... Grita que a gola do Porto do Dragão... Gol... É... Vanilson... O Brasil que marcou... E o Porto aumentou Cláudia... No lance em que Vanilson esteve à boca da finalização e consegue o 2-0 aqui no estádio do Dragão. Terceiro gol de Vanilson no campeonato servido por Mehdi Taremi, ele que na época passada representou o Rio Ave. Tudo feito pelo lado direito, Mehdi Taremi aguentar a carga, consegue tirar o cruzamento atrasado e depois Vanilson atira a contar, consegue levar para 2-0 a vantagem dos Dragões. Muito festejado, muito cumprimentado, Vanilson que consegue então o quarto golo da temporada, o terceiro na Liga Portuguesa. É o golo de Vanilson... Tchau, tchau!